E a Anvisa identificou de forma preliminar dois casos da variante Ômicron no Brasil. Vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está na redação de jornalismo da Gazeta e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte. Boa noite a você, a todos. Os testes positivos foram detectados em um homem de 41 anos e uma mulher de 37 vindos da África do Sul. Eles chegaram ao Brasil no dia 23 de novembro e já se preparavam para voltar no dia 25 de novembro. Fizeram os testes e eles resultaram positivo para a Covid-19. O hospital israelita Albert Einstein fez o sequenciamento e aí confirmou a variante Ômicron. Agora a Anvisa já pediu para refazer a confirmação se realmente é a variante Ômicron. Então, está confirmado preliminarmente. Diante disso, o governador paulista, João Dória, determinou um novo estudo para rever a liberação do uso de máscara ao ar livre em São Paulo, que está prevista a partir do dia 11 de dezembro. Esse casal, só lembrando, permanece aqui em São Paulo, está isolado e sendo acompanhado pelas autoridades sanitárias. Em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está reunido com outros ministros nesse momento para discutir medidas preventivas em relação a essa nova variante. Mais cedo, ele falou sobre o assunto e criticou o chamado comprovante de vacinação, o passaporte de vacinação, para estrangeiros entrarem aqui no Brasil. Vamos ouvir. Eu cito até o meu exemplo, eu estava vacinado com as duas doses de vacina, eu fiz o teste aqui no Brasil, negativo, e depois eu testei positivo nos Estados Unidos. Então, o chamado passaporte de vacina não é um salvo conduto para que se garanta ou se assegure que o indivíduo não pode transmitir o vírus. Então, vamos trabalhar sempre com prudência, com equilíbrio, com base na ciência e ouvindo todas as partes, inclusive a Anvisa, que faz parte também desse gabinete. Um pacote de critérios que tem que ser avaliados, sobretudo potencializar a questão da testagem.